Extra, extra, Pablo Marçal afirma ser perseguido na política. Olha isso. Todo homem faz isso. Eu não vou vender. Se você acha que eu estou de palhaçada, eu não estou de palhaçada. E nós seremos o próximo prefeito da cidade de São Paulo. Candidato prefeito de São Paulo. Não, meu pai me ensinou a ser homem. Nunca toquei nada de ninguém. E essa quadrilha que você falou, eu nem sei quem é. Nem sei que quadrilha que é. Se eu consertava computador para um cara, eu um dia fui lá e tomei um processo de 13 anos. Você também tirava a lista de e-mails e entregava para ele. Negativo. Isso aí você está injetando. Não, quem disse é a Polícia Federal no processo. Pode falar o que quiser. Estou falando a realidade. Eu consertava computador para um cara, ganhava R$400 para ajudar em casa. Deixe a sua opinião nos comentários. Só nem desisti. Eu trabalhei uns três meses e depois tomei um processo de 13 anos. Eu não sei se você acompanhou o processo inteiro. Nem advogado tinha. A minha parte correu a revelia. Eu não tinha dinheiro. R$2.000 para pagar o advogado. Eu odeio injustiça e eu sei porque que muitas mães aqui na quebrada sofrem. Porque seus filhos, se não tiver condição, se a gente não der oportunidade para eles, eles vão enfrentar esse tipo de coisa e vai por frente com a polícia e vai morrer todo mundo. Eu vim da periferia também, eu vi um monte de gente saindo de lá, indo para caixão porque não tiveram... Preste atenção! Tudo tem uma base. A gente vai construir o maior prédio aqui da história do mundo. Aí a pessoa fala, vai ser do nada. Não, eu estou entrando de sócio no maior prédio residencial do mundo em Balneário Camburu. Eu preciso entender que tem como. Um prédio de 570 metros. Mas para finalizar. Eu fui consultor de empresa e depois de ser consultor de empresa, eu caí a ficha, ô Fabíola. Eu falei, por que que as pessoas... Mano! Eu vendo a minha hora para essas pessoas, que eu vim de uma multinacional, a UEM é uma transnacional com 200 mil funcionários na época. Por que que eu estou vendendo meu tempo para ajudar outras empresárias e não faço as minhas empresas? Opina nos comentários! Por que que eu não posso fazer isso? Aí começou com o treinamento. O treinamento é muito forte. Hoje nós estamos em divisões, segmentações. Automobilística, aviação, escola, fazenda. A gente tem MVP de banco também, o General Bank, que a gente está construindo. Ele está em fase de teste. A gente tem hotelaria, tecnologia, editora. A maior plataforma de ensino da América Latina é nossa. A maior plataforma de lançamento digital também é nossa, chama PLX. E aí, respondendo a sua pergunta aqui, até pelo olhar seu de incredulidade... Uau, olha só! ...destanto, eu tenho mais de 100 sócios. Se você se juntar com pessoas de unidade e linguagem, e de fato quiserem produzir uma coisa que é a cultura de todas as nossas empresas, que eu criei, chama multiplicação de talento.